Bem-vindos de volta a mais Pokémon Soul Seer, Nuzlocke, Randomizer e Extravaganza. Entre o último episódio e esse, eu... ...mei uma saída. Brinquei com os cachorros, comi quantidades alarmantes de chocolate, acendi um incenso, treinei o Humberto e agora eu tô calmo. Eu tô num bom estado mental pra continuar essa série. Então, o Ferdinando também ganhou nível. Humberto agora tá no nível 32. Ele aprendeu Triple Kick também, entre antes e agora. E eu também ensinei Lava Plume pro Eu Te Odeio porque eu queria mais alguém com um ataque de fogo. E um Pokémon de fogo com um ataque de fogo também é bom. Então, agora, nós podemos ir atrás do nosso belo uniforme preto da Equipe Rocket. Que, por sorte, eu sei onde está. Que é aqui embaixo. E aí? Por favor, me deixa entrar na Equipe Rocket. Sim. Sim. Me recrute. Por favor. Não, ok. Tu não pode só me dar a roupa. Ok. Isso aconteceu. Tu não podia me dar a roupa e eu me trocar em algum lugar. Tu tinha que me vestir. Ok. Ok, não. Ok. Eu tô um pouquinho traumatizado depois dessa experiência. E agora? Nós podemos entrar na Torre do Rádio. Yey. E com certeza nada vai nos atrapalhar. Nãã. Nem um pouco. Ah, você deve ser novo. Você fica bom no uniforme da Equipe Rocket. Ah, pode entrar. Obrigado. Ah. Ei, Equipe Rocket. Para de ir por aí em grupos e... Infernizar as pessoas, seus covardes. Ah. É você, Léo. O que você está fazendo aqui? Ah, sem chance. Você acha que você é forte agora que você parece com eles? Ah, exceto Ulisse. Você não deve usar essas coisas. O Nádegas tem um pouquinho de sensibilidade, pelo menos. Ah, o que? Você não é um novo membro? Então lute comigo. Valeu, Nádegas. Você sabe alguma coisa sobre espionagem? Infiltração? Muck? Eu tenho um ataque para ti? Toma isso. Aqui, eu achava que ia dar um pouco mais de dano do que esse. Por favor, não me mata. Um Spatial Rand. Ok, isso deu bem pouco dano. Eu adoro que os pokémons têm os ataques do Djalga e do Palkia e daí eles usam muito pouco dano. Inclusive, eu tenho um teme para o ataque do Palkia? É do Palkia? Acho que sim. Prime Horn, vai. Humberto, mostra para o pessoal do que tu é capaz. É, a gente ainda não te viu em ação. Nossa, pode ser uma boa demonstração. Eu estava treinando contra o Rhyme Horns, ironicamente. E eu sei que o Humberto é muito bom em lidar com eles. Tadá! Humberto está bem. Ele está bem. Eu estou satisfeito. Você é forte. Você é muito forte. Você pode estragar nossos planos. Eu tenho que informar os outros. E eu vou só deixar tu ir. Ah, entendo. Você está tentando se espreitar bem para dentro. Hã! Uma ideia típica dos fracos. Não importa. Eu vou deixar você lidar com isso. Eu tenho que derrotar aquele domador de dragões. Qual é o nome dele? Lance. É. Esse é o cara. Aquele cara tão forte. E talentoso. Tem uma bunda tão bonita. Que quer dizer... Depois disso vai ser a sua vez. Então, se prepara. Tchau! Ok. Agora podemos continuar com o nosso plano. Eu acabei de guspir no meu filtro do microfone. Que delícia. Ah, não sei. Por que eles iriam querer... Tomar a torre da rádio. Siga! Ok. Eu vou ter que lutar com todos vocês. Ah, não preciso lutar com aquele ali de baixo, pelo menos. Nossa, as equipes de rádio. Prepare-se para a encrenca! Hã! Oh, na América. Prendeu um ataque novo. Softpoel. Softpoel é bom aqui. Algum que... Eu quase não uso Magnet Bomb. Eu quase... Tipo, ferro é forte contra alguma coisa. Acho que pedra, né? Mas Brick Break também é. Então... Tchau, Magnet Bomb. Brick Break é mais útil do que tudo. Eu já falei. Eu adoro ataques que recuperam vida nesse jogo. Eles são muito úteis. Xing Ling. Ah... Xing Ling é o quê? É psíquico? Então eu te odeio e vai lidar com ele. Quem mais quer lutar comigo aqui dentro? Ok. Precisa... Pra... Bater nesses... Malvados da equipe Rocket. Ok. Três anos atrás. Assim é de hoje? Ajuda, por favor. Socorro. Socorro é melhor. Cara, eu tô limpando esse andar aqui. Sério, isso tá muito fácil. Três anos atrás. A equipe Rocket foi forçada a debandar. Mas estamos voltando aqui. Estão voltando muito bem. Uma criança tá parando vocês. Ah, essa luta demorou. Puta merda. Nossa, ele ficava trocando de Pokémon o tempo todo. Cara, a gente só deixa o Pokémon. Deixa eu matar os Pokémon. Ah... Que horrível que a equipe Rocket tá controlando eles. Ah, dá duas ordens. Esmagar qualquer um que não seja de equipe Rocket. Ok. Vamos ver o quão bom tu é no teu trabalho. É, tu não é muito bom no teu trabalho, não. Não é que tu tinha um time ruim. Teu time era bom. Só que o meu era melhor. Só isso. Ah, tu é um membro da equipe Rocket? Eu achei que tu trabalhava aqui. Se bem que não faz muito sentido que um cientista tá trabalhando numa torre de rádio, né? E qual é a melhor coisa depois de uma batalha? Mais uma batalha! E aí! Adoro! É, cara. Esse teu um Victor Bell realmente... É muito forte. Deu muitos problemas. A impressão ou o ataque do Eu Te Odeio passou do 100? Meu Deus! Será? Será? Eu Te Odeio? Você tem mais de 100 de ataque? Oh, damn! E agora, peraí, o que que tu tem pra dizer? Keep Rocket se trancou dentro... Apenas o diretor consegue abrir... Tá aqui, então dá. Ok. Preciso de uma chave! Que surpresa! Quando que eu preciso de chaves com situações relacionadas à equipe Rocket? Normalmente, alguém simplesmente larga ela no chão. Então, talvez não seja muito difícil de encontrar. Uh! Hill Loader, né? O que que recupera mais? Slag of Hill Loader. Ok, é a mesma coisa. Por que que tu quer aprender dois ataques que são exatamente iguais? Ah, ok. Levar pra Hill Loader. Ou talvez... Talvez eu devesse ter trocado... Hill Loader... Slag of por Hill Loader. Talvez Hill Loader eu possa usar... Em outra... Outro Pokémon, numa luta dupla. Bom, agora já foi. Mas talvez isso fosse uma possibilidade. Sabe o que não é uma possibilidade desse cara me derrotar, porque eu já ganhei dele. O que que mais tá rolando nesse andar aqui, hein? O Miaw aqui. Miaw? É isso aí! Ah! Tem alguém ali. Eu quero aquela Pokébola. Ou tu consegue pedir pra ele me alcançar aquilo? Ah! Proton, o líder dessa torre de rádio. Da missão da torre de rádio. Ele é tão legal. É mesmo? Quem é você? Você tá no caminho do Proton? Quer dizer, eu tenho a Equipe Rocket? Eu não vou permitir isso! Tem alguém com o crush! Tem alguém com o crush no Proton! Eu não sei o que que é isso. Eu não sei o que que eu tô fazendo. Eu vou parar. Eu te odeio, seu monstro! Tu destruiu essa luta sozinho! E não é só porque todos os Pokémons desse cara, dessa moça, tinham fraqueza contra fogo. Definitivamente. Não era por isso. Equipe Rocket, Proton, sou tudo que eu preciso. Quem se importa com Pokémon? Eu não importo. Música. Eles não têm música! É isso que tá faltando. Por que? Por que eu tenho que sofrer isso? Miaw, me ajuda! Miaw? Tá, esse é o quarto andar. Então, eu posso assumir que o próximo é o quinto andar! Eu não sei que a gente vive num universo paralelo que 5 não vem depois do 4. Aí eu não sei o que tá acontecendo. Ok, zoe! Obrigado por envenenar o meu Humberto. Eu já ia ir pro centro Pokémon antes, mas agora definitivamente vou. Que é, mãe? Alô? Ah, que bom! Me dão um presente? Ah, que bom! Adoro presente! Eu vou passar na loja de departamentos ali pra pegar umas presentes. Já devo ter uns 5. Você, moço dos presentes! Me dá! Coba berries, ok. O que mais? Só isso? Ah, não, tem mais. Isso. Hum, estou... É uma pena que o Djalga já morreu faz um tempo, né? Tanga. Eu tava precisando de uma tanga mesmo pra ir pra praia. O que mais? Raban. Raban. Não, não, não. É isso? Não? Não, não. Não, não. Não sou idiota. É aqui que é a loteria? Não, a loteria não é aqui. Não é nem esse prédio é a loteria, né? Quando foi que eu joguei na loteria do Pokémon e eu ganhei uma coisa? Foi nessa série? Ou foi no... Não, acho que foi em outro jogo. Acho que eu não tava gravando quando isso aconteceu. Mas teve uma vez na minha vida que eu joguei na... Ah, não! Isso não é bom! Ah, eu tô girando enquanto eu ando. Por que que isso tá acontecendo tanto agora? Não deveria acontecer tanto. Ah, eu tô todo... Ah, eu tô todo invertido agora. Tá. É. Me dá um segundo enquanto eu conserto isso. Só um segundinho. Ok, estamos de volta depois dessa breve interrupção. Eu não sei por que que isso tá acontecendo tão seguido agora. Opa! Eu dei uma leve acelerada de se querer. Se não for intencional. Ignorem aquilo. Olá. Eu não posso falar contigo através da mesa? Não? Ok. Ah, você pode me escutar? Eu sou o diretor. Nós decidimos transmitir... Esse maravilhoso show para... Felistar a equipe Rocket. Todo mundo... Eu não quero ouvir vocês reclamando. Apenas façam um bom trabalho. Ah, eu... Eu tô muito... Muito... Eu tô muito ocupado. Imitando... Quem é você? Ah, não. É você de novo, Leo? Petro? Não, não, não. Eu tava fingindo ser o diretor para influenciar toda a região para apoiar a equipe Rocket. É, dessa vez eu não vou me segurar, né? Vou tirar tudo que eu tenho. Oi, Jill! Jill! Que saudade, Jill. Quanto tempo? Ô, tu tem seis Pokémon agora. Ok. Você ainda tem esse Surs Kit, né? Será que ele ia gostar se eu botasse fogo nele? Acho que não, né? É, né? Ele não gostou nem um pouco disso. Mas ele botou um Reflect. Sabe quem adora Reflect? Anabelle. Anabelle adora Reflects. Sabe por que que Anabelle adora Reflects? Você tem... Ah, é a troca perfeita. Bah, aquilo ia ter doído. Ah, isso deu muito certo. Nossa, não fazia ideia que ele tinha Endeavor. Ih, eu te odeio ganha um nível. Ah, tá tudo dando tão certo. Cressélia? Hum, hum, ok. Ah, vai ter que ser eu te odeio? Que bom que eu quebrei esse Reflect, então. Porque daí os meus tapas iam dar bem menos dano. Ok, Cressélia. Tu vai tomar um tapa no meio da tua cara. E eu gostaria que tu morresse. Isso é uma coisa terrível de se dizer, mas... Pô, isso foi um crítico ainda. Ok, Water... Ok, não vai fazer nada. Show. Ah, mas vai diminuir meus ataques de fogo, bosta. Bom, tudo bem. Esse vai... Esse vai matar. E a Cressélia... Já está fora do caminho. Estou menos preocupado agora. É tu que tem um Latius. Tu não tem um Latius, né? Tu tem um Scyther. Claro que seria ótimo ter um ataque de fogo pra esse Scyther. O que mais eu tenho? A Shirley tem um ataque voador. O Ferdinando tem um ataque voador. Mas o Ferdinando é até um frágil. Ele é um menino tão frágil. Eu tenho tanto medo de arriscar ele. Vai, Shirley. Ok. Teus pokémons são bem fortinhos, né? São bem fortinhos. O que vai ter? Glare. Aff. Vai, Shirley. Consegue. Consegue, Shirley. Tá claro que ele está mais rápido agora. O Blaze Kick... O teu Blaze Kick ia ser fraco também. Eu tenho que enfraquecer o poder do teu próprio ataque. Ok, mas esse teu pode. Show, 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 show. Oi, Shirley. Patine. Ainda não tem nenhum ataque de gelo, né? Hum, que saudades, Felipa. Tá, mas não posso deixar a Shirley porque ela está paralisada, né? Chicão pode ser uma boa. Acho que qualquer um é uma boa. Nada vai dar... Nada vai ser super efetivo. Não vai, Chicão. Não vai, Chicão. Porque Chicão é... Chicão é bom, Chicão é bom. Eu tenho um ataque bem forte no Chicão. Extra Sensory. E é, e aí? Tchau, talvez. Eu espero, sim. Não. Ok. Mas... Perfeito. Ah, um flint perfeito. Essa luta está indo muito bem. Eu estou com medo. Porque quando as coisas começam a dar bem, a dar certo pra mim, aí elas... Logo depois dão muito errado. Eu quero ver o que vai acontecer. Batalha de Eevees. Quem é o melhor Eevee? O Cup. Hum. Ele é mais rápido que eu. Não gosto disso. Talvez porque o Aspion é, no geral, um Pokémon melhor do que Flaring. É. Wing Attack Ties. Não é super efetivo. Não... Não me assusta tanto. Ok. Claro que o mestre estapeador sempre sai na frente. Gastrodon... Tá. Agora... O que foi isso? Agora eu lembro que Gastrodon é água e terra. Então eu não vou botar alguém com ataque elétrico. E sim, alguém com ataque de grama pra lidar com ele. Tu faz um barulho muito... Tu faz um barulho tão estranho. Médico. E isso deve dar conta dele. Vamos ver. Sim. Sim. Não. Ok. Não. Zen Head. Ah, isso não vai dar. Aham. É. É, tu tá falando sério? Sim, eu tô falando sério. Perdeu. De novo. Que surpresa. Na pele. Eu adoro. Sim. Tão forte. Tão poderosa. Tão mal assombrada. Ok, ok. Eu te digo onde ele está. Manda esse dinheiro pra minha mãe. Agora escute. Nós escondemos o verdadeiro diretor. No, 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 no. No depósito. Subterrâneo. Ok. No fim do Golden Eternal. Eu sou um cara legal. Eu te dou a chave do porão pra chegar até ele. Agora pega. Tão péssimo vilão. Tão... O pior vilão. Eu não sei por que as pessoas nesse mundo, Quando eu derroto elas numa batalha Pokémon, Elas se sentem obrigadas a fazer tudo que eu quero. Tipo, tu não precisa me dar essa chave. Eu não tô te obrigando de nenhuma forma a me dar essa chave. Tu me dá essa chave porque tu quer. Eu não entendo isso. Eu tô, tipo, ameaçando eles com meus Pokémon. Tipo, se tu não me der essa chave, eu te odeio. Vai botar fogo em ti. É isso que eu tô fazendo? É isso que tá acontecendo? Eu nunca entendi isso. Oh, não. Essa criança de 12 anos me derrotou numa... Uma briga de galo. Não é como se eu pudesse pegar uma arma e dar um tiro nele. Não, isso seria absurdo. Na verdade, isso é absurdo. Porém, Um líder de uma gangue de mafiosos... Eu não... Não me surpreenderia. Ah... É aqui, né? Ah, olá. Oi, você? Membros da equipe Rocket em roupas pretas têm ocorrido por aqui. Eu estava me perguntando o que estava acontecendo. Então você enfrentou a equipe Rocket? Ah, você é bem impressionante. Talvez você consiga... Ah... Ficar de cara a cara com o voleiro no andar. Quer dizer... Quer dizer... Ah... Nada. Eu tenho que ir agora. Tchau. Nada. Nada suspeito. Tem entrada a partir desse ponto. Bom, eu tenho uma chave que diz o contrário. Ok. Vamos descer mais escadas. Sim, tem mais escadas aqui. Não, tem mais gente para eu lutar. É isso que tem. Ah, não. Ah, espera aí. O que eu te falei é para enganar você. Eu achei que se você deixaria eu seguir você, me levaria diretamente ao lance. Bom, ele nunca apareceu. Não importa. Eu estava planejando derrotar você depois do lance. Mas já que você está aqui, eu vou pagar minhas dívidas. Ah, eu não lembrava que tinha uma luta com Nádegas aqui. Ah... Artista Nádegas... Artesã? Artesão Nádegas? Ok. Seria muito ótimo eu ter um ataque de gelo agora. Né? Talvez eu devesse ter nada aquele ataque de gelo para alguém. Bom. Nada a ser feito agora. Qual é o mais próximo que eu posso dar de dano nele? Água? Acho que sim. Ah, não. Ah, eu não estava esperando uma luta com Nádegas. Estou preocupado. Earthquake! Que bom que eu troquei o... Eu te odeio. Porém, stab vai dar bastante dano ainda assim. Ah... Eu não posso deixar... Humberto. Eu não posso deixar Humberto, senão ele vai morrer. Puta merda. Ah, puta merda. Isso é... Bem problemático. Hum... O Chicão resistiria? Earthquake, eu acho. É, o Humberto não vai aguentar o Earthquake. Chicão, por favor, aguenta. Aguenta bem isso. Toma menos da metade. Vai lá. Menos da metade. Menos da metade. Vai, Chicão. Eu acredito em você. Ok, não é muito efeito. Show. Perfeito. Maravilha. Bora lá. Bastante dano. Bastante dano nele. Ok. É mais dano. Ah, não. Ah, não, 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 não. Tu não vai me botar pra dormir, não. Não, senhor. Vai, Flint, Flint, Flint. Droga. Ok, errou. Vai. Flint, Flint, Flint. Eu mato. Um crítico. Um crítico. Seria ótimo. Por favor. Ah... Oh... Ok. Que bom que esse Gliscor é muito vesgo. Ele não consegue me acertar. Ok. O único ataque que ele conseguiu acertar era Earthbreak. Beleza. Todo mundo ganha de experiência aí, ó. Spinarak. Chicão, tu já matou um Spinarak. Com um Extra Sensory, inclusive. Então, vai lá. Reprise. 34. Puta merda. Nadegas, tu andou treinando? Tu andou treinando Nadegas. Teus pokémons tão meio estranhos, mas... Ah, esse é o Starter dele. Tá. Ah... Eu te odeio, Annabelle. Eu não sei o que ele tem. Mas se ele tiver algum ataque normal, aí ele não vai acertar Annabelle com o Stab. Eu sou imune. Bitch! Ok. 34. Esse aí é pra ser o mais forte dele. Então... Se ele tá no nível 34, ele não deve ter nada... em nível maior do que isso. Uh! Quase, Annabelle. String Shot! Ok. Ok, tá? Me deixa mais, né? Eu provavelmente vou trocar de Pokémon depois disso. E... Oh, homem... Oh, homem! Que ataque é esse? Que tipo é esse? Oh, esse é super efetivo. Ok. Não deu tanto dano quanto eu achei que fosse dar. Ah! Ok. Ok. Estou indo bem. Estou indo ok. Estou indo ok. Sudowudo. Sudowudo. Ah, Humberto. Seria tão bom contra o Sudowudo, mas tu tá machucado. Ah... Tá. Annabelle, fica. Ah, eu não devia ter deixado a Annabelle. Ela tá lenta. Eu sou idiota. Mas, hein? Que isso? Drought. Ok. Show. Eu posso usar isso aqui? Eu não sei que ataque ele vai ter. Vou usar isso aqui só pra garantir. Ah, eu sou mais rápido que ele. Ok. Mesmo com o String Shot, eu ainda sou mais rápido que ele. O que que tu tem? Dragon Claw. Ah, isso não vai dar tanto dano. Não tem Stab. É, tirou a mesma coisa que eu recuperei, basicamente. Ok. Isso me tranquiliza um pouco. Isso deve dar conta dele. Não. Ok, tá. Eu tô superestimando a força dos meus filhos. Mas esse próximo definitivamente vai dar conta dele. Nice. Ok. Último. Último. Quem é? Quem é? Fraquinho, fraquinho. Fraquinho. Vai lá. É um... Rampardos, é? Rampardos, é? Ok. Ele não vai ser mais rápido que a Anabelle. Ele não vai ser mais rápido que a Anabelle. É, por que tão sério? Why, isso é sério? Ele é mais rápido que a Anabelle. Eita, porra. Ah, isso não é bom. Eu tenho que usar Feathers Dance nele. Como tu é mais rápido que eu? Espaço do Udo que é muito lento só. Ok. Acerta pouco, acerta pouco, acerta pouco, acerta pouco. Só dois, só dois. Só dois. Uh! Boa! Ah, isso vai ajudar imensamente. Ok. Agora ele vai dar pouquinho dano. Eu vou usar isso de novo, porque... Ah, ele errou. Maravilha. Ou depois daquele outro Rampardos, eu tô muito cagado com ele, tá? Desculpa. E eu tenho ataques e recupero a vida, então eu vou usar. Break Break. Follow Me. Ok. Nós vamos usar a Follow Me agora. Pode ficar usando o Follow Me pra sempre. A vontade. Porque eu vou te dar um Break Break na tua cara pra quebrar ela. E eu não quebrei ela completamente, ok? Danabella, eu vou tirar só um pouquinho mais. Só um pouquinho, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Perfeito. Ah! Ah! Eu tô bastante aliviado. Bastante aliviado mesmo. Ok. Anabella ganhou vários níveis. Altos níveis. Por quê? Por quê eu perco? Eu te tenho os pokémons mais fortes. Especialmente aquele Spinarak. Eu não entendo o que aquele cara, Lance, disse a verdade. Por que ele tem que estar tão certo e tão lindo? Será que eu não trato meus pokémons direito? Amor. Será que ele pode me ensinar a amar? Confiança. Será que é realmente isso que falta em mim? Será que é isso que o Lance pode me dar? Eles estão me impedindo de ganhar? Eu não entendo. Mas isso não acaba aqui. Não agora. Não por causa disso. Eu não vou desistir do meu sonho de virar o líder. O treinador. Tipo, o mais forte do mundo. Fazer a voz do Nadegas me machuca seriamente. Eu deveria parar de fazer isso. Ok. Agora nós podemos lutar com as outras pessoas que tem aqui. Ferdinando tá ficando um pouquinho atrás nos níveis, né? Ou é só tipo, Anabella e eu te odeio que estão muito na frente. O Chicão tá parelho ali também. Olá. Quem é você? Não importa se você está perdido. Você parece que você não é nada além de uma vítima. Eu não entendi muito bem o que ele falou. Eu não sei se ele é certo também. Christine! Você tem só um Pokémon? Eu não vou nem cortar isso. Porque eu só tenho um Pokémon. Um Pokémon de grama. É. É, talvez eu corte isso. Meu Ferdinando, tu não pode nem reclamar que eu não tô te usando. Eu tô te usando. Tu só tá um pouquinho atrasado. Só isso. Oi, mãe. Mãe, tu me mima demais. Tu tem que parar de me mandar tantos presentes. Eu deveria falar pra minha mãe parar de guardar dinheiro pra mim e ir lá pegar meu dinheiro? Ou isso é bom? Porque ela me deu uma Moonstone. Isso é um item bom. Ok, agora. Qual é a desse lugar? Uh! O Hill! Ah, legal. Bacana. Qual é a desse lugar? Ah, tem uma... Ah, tem uma porta aqui. Ok. Ah... 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 Vou pegar esse aqui primeiro. Eu vou lutar com ele. Já vou lutar com ele. Smokeball. Ok. Legal. Legal. Interessante. Olá. Olá. Grande. Eu te odeio. E tu quer aprender Giga Drain? Eu te odeio. Tu não precisava. Ah... Mas o que tu vai esquecer? Oh, não. Oh, não. Tu não pode esquecer Strength. Assurance é muito bom. Wake Up Slap é muito bom. E Fulava Plume é o único ataque de fogo. Mas Giga Drain é tão bom. Giga Drain. Hum. O Ocho Day não pode deixar de ser o Pokémon estapeador. E ele não pode perder o único ataque de fogo que ele tem. Inclusive que eu usei um TM. Isso é um TM. Eu gastei isso em ti. E Strength tu não pode esquecer. Então... Acho que tu não vai aprender Giga Drain. E o teu ataque especial nem é tão bom quanto o teu ataque físico. Então... É. Convenhamos. Mano, tu não é nem da equipe Rocket. O que tu tá fazendo aqui? Sinceramente. Tu também. O que tu é? Tu é só... Tu é só um ladrão que nem ele? Não, tu é um estudante, aparentemente. Ok, estudante Jaqueline. Esses estudantes estão destruindo o nosso país. Eu posso falar isso porque eu não sou mais estudante. Ei. Quem é você? Tu é da equipe Rocket? Confundido? Confuso por essas portas? Que portas. Que portas. Eu nem tentei fazer nada ainda. Ok. Qual é o segredo das portas, então? Tudo bem. Uma dica. Olha para a cor. Olha para as cores dos botões das portas. Se você apertar um botão... A porta da mesma cor abre. Hum. Que interessante. Eu vou embora. Ah, mas eu vou só para o centro Pokémon. Por quê? Quer saber de uma coisa? Eu já estou gravando há uma hora. Eu acho que eu tenho material suficiente para um vídeo. Então. Vai ficar por isso mesmo. Enquanto eu vou indo para o centro Pokémon. Eu vou falando as mesmas coisas de sempre. Se tu gostou desse vídeo. Eu ia gostar muito de ti. Se tu clicasse naquele botãozinho. Escrito gostei. Ali embaixo. Logo ali embaixo. Se tu estiver olhando na tela cheia. Tu pode tirar da tela cheia. Agora não tem nada interessante acontecendo. Se tu for ver ali embaixo. Tem um botãozinho gostei. Pode apertar ali. E ia me deixar muito feliz. É uma boa ação. Que ia me deixar muito feliz. E é de graça. É de graça. Essa é a melhor parte. E se tu realmente gostou. De. Sei lá. Desse jogo. Da minha voz. Da. Do meu. Aguçado senso de humor. Tu pode se inscrever no meu canal. E assistir todos os meus vídeos. Quando tu quiser. Eles são todos de graça. Tudo aqui é de graça. Isso é o YouTube. Menos o YouTube Red. Mas eu não tenho o YouTube Red. Então. Não faz diferença. Enfim. O mais importante é. Eu espero que você tenha gostado. E que eu espero ver vocês. No próximo episódio. De Pokémon. Soul Silver. Nuzlocke. Randomizer. Extravaganza. Que estelaito. Tchau.